Primeiro queremos falar, esses dois assuntos vão ser um sobre a reportagem, tivemos conhecimento, quero inicialmente dizer, na segunda-feira nós fomos para Belo Horizonte, não tivemos como tomar nenhuma posição em função disso e aí de forma clara sobre os fatos ocorridos aí com a Secretaria de Esporte, em especial o secretário de Esporte. O segundo assunto vai ser sobre as falas e as publicações do nosso presidente da Câmara, o vereador Tiago Malagoli, nós achamos importante esclarecer também algumas posições com referência à questão dos nossos servidores e eu acho isso importante porque domingo é o dia do servidor, então nada melhor do que a gente trazer a público também alguns pensamentos sobre isso. Com relação ao caso específico do secretário, o vereador Carlão, que nós conhecemos muito bem, tem aí a sua trajetória de vida pública como um homem que serviu o povo, que é um trabalhador, um homem simples e tudo mais. É importante ressaltar o seguinte, tivemos ciência do fato ontem na nossa chegada de Belo Horizonte e nesse momento, já ontem mesmo, ao tomar ciência, já determinamos a instauração de uma portaria de serviço para a corrigidoria do município que apura as denúncias ofertadas. A portaria número 11709-2018 já está publicada e já está em vigência a partir de hoje. Nesta portaria, o prefeito determina a instauração a pedido do secretário de obras, senhor Jorge Marra, as possíveis irregularidades no abastecimento de veículo por parte do secretário de esporte, Carlos Alberto Silva, e pelas ações do coordenador de serviços, o subsecretário Wilson Batista Pérez. Foi determinado, conforme o artigo 207 da nossa lei municipal, a instauração do processo sindicante, para que pudesse ser ouvido os dois servidores municipais, tanto o vereador em exercício, no mandato do cargo de secretário de esportes, como o servidor Wilson Batista, que coordena os trabalhos lá. E por que isso? Tão logo nós tomamos conhecimento desse procedimento, é importante que se diga isso, essa administração preza sempre pela transparência, pela honestidade e, acima de tudo, pela maior eficiência na sua prestação de serviço. Quem me conhece sabe perfeitamente que eu não vou passar a mão na cabeça de qualquer que seja o servidor ou o secretário. Se tiver havido algum erro, se tiver havido algum dolo, ele vai ser severamente punido e será feito de acordo com o que a nossa legislação nos permite fazer. Esse será o passado, prefeito, durante a semana? Só fazendo uma conclusão, Zé Loi, aqui na portaria trata disso. Então é o seguinte, é importante dizer que nesse primeiro momento vai ser dada a oportunidade para que cada um apresente a sua versão, para que apresente a sua narrativa. A informação que eu tive em conversa pessoal com o secretário foi de que ele fez uso do combustível para serviços realizados para o município, inclusive tendo-se deslocado para fora da comunidade e tendo em vista que a Secretaria de Esportes só tem um veículo, ele deixou o veículo à disposição da manutenção dos campos e foi para fora no veículo dele. Poderia ter requisitado o recurso financeiro, a administração poderia? Optou por requerer o diesel em função de requerer o dinheiro que, entre aspas, também abasteceria, apresentaria a nota de qualquer maneira. O importante é que ele assegura que fez isso com a mala lisura, fez isso para prestar um serviço ao município e que vai comprovar isso na instauração do processo. Compete à corregidora requerer o afastamento ou não dos indiciados. É importante dizer que, tendo indício de qualquer uma manifestação, ela nos próximos dez dias, que é o processo, ela já requer ou não o afastamento. Se ela entender isso, nós vamos afastar sem problema nenhum, não tem nada. O que é importante dizer é que a administração não passa a mão na cabeça de ninguém. Mas eu também não posso sair condenando ninguém sem, pelo menos, ouvir. Nós temos aí um material que, a princípio, realmente comprova uma situação irregular e que ela precisa ser muito bem esclarecida. Então, como prefeito desse município, eu quero deixar claro, eu jamais, jamais aprovarei ou aceitarei qualquer medida no sentido de que, qualquer que seja o secretário, qualquer um, todos vocês já sabem da minha postura. Eu jamais passaria a mão na cabeça e aceitaria uma situação irregular de qualquer secretário. Mas, primeiramente, vamos ouvi-lo. Vamos ouvi-lo e eu acredito que, dentro desses cinco, dez dias, não é mais do que isso necessário, nós já vamos ter a conclusão desse parecer para tomar essa decisão. Vai ser dada a oportunidade, é isso que é importante dizer. Eu não posso simplesmente pegar esse documento e dizer que está exonerado o secretário sem, ao menos, ouvi-lo de forma legal, de forma regimental e que, acima de tudo, que ele tem o direito à defesa. Está certo? Então, eu não posso acusá-lo, até porque ele tem uma vida pública em patrocínio, ele tem uma vida pública para prestar conta. E eu não posso, aqui, partir da presunção de que ele não tenha feito as coisas certas e simplesmente sair condenando ele, para que ele saia pelas portas dos fundos da secretaria. Pode ser que ele, por iniciativa pessoal, após esclarecidos os fatos, resolva, inclusive, sair da própria secretaria. Mas, se fizer isso, vai sair com a cabeça erguida, tendo provado que não fez uso pessoal de nenhum recurso público. E isso mostra o seguinte, que é a máxima que eu coloquei no primeiro dia que eu dei a minha coletiva a todos vocês. Esse governo não vai levar nenhum clipes daqui para a facada. Nós não temos interesse e quem conhece o Deiró sabe disso. Não preciso disso e não vou acobertar nada disso. Mas não posso ser injusto com as pessoas. Temos que ser justos, dar a oportunidade para que elas se defendam e apresentem os argumentos que levaram a tomar essas posições. Portanto, com relação ao caso em específico do secretário de Esportes, Carlos Alberto, a nossa posição foi essa. Essa é uma posição transparente, é uma posição de governo, dando a oportunidade. E eu tenho certeza de que, conhecendo muito bem as pessoas que estão aí envolvidas, elas vão esclarecer. E eu volto a dizer, eu preciso preservar a vida pública também do secretário Carlão. Ele é um vereador, um vereador já de terceiro, indo já para o terceiro mandato e que tem uma história por patrocínio, de luta. E eu não vou aqui prejudicar a vida pública dele. Portanto, eu deixei muito à vontade e, feito os demais esclarecimentos, provado realmente a sua inocência, se ele quiser sair da pasta, não tem problema nenhum, mas que ele saia de cabeça erguida e não condenado, sem ter a oportunidade de se defender. Prefeito, isso aí não é um fogo amigo, sendo que demais vereadores também, segundo as denúncias que a gente tem, também pegam essas requisições para abastecimento. Isso não é um fogo amigo dentro da secretaria ou dentro do governo? É uma colocação que não deixa de existir, ela não deixa realmente. Todo secretário está sujeito a uma fogueira de vaidade. O importante é apurar-se a verdade. O secretário está convicto de que nas três vezes que ele fez esse abastecimento, todas as três vezes ele usou o veículo para serviço da prefeitura e devidamente comprovado, e tem todos os documentos para provar, tem testemunhas que foram com ele nas cidades fazer o trabalho da secretaria de esporte. É importante dizer o seguinte, o município patrocínio, se nós disponibilizássemos um carro para cada secretário, só aí nós precisaríamos de um número enorme de veículos. A situação muito sui generis é o secretário abastecer o próprio veículo. Mas eu não posso dizer isso, vamos dizer assim, isso está de certa forma errado da maneira legal, porque nós não temos amparo legal para isso, mas desde que ele fez realmente o serviço para o município, ele comprove isso, nós vamos analisar que parte da ilegalidade está cometida. Agora, só para tranquilizar, nós inclusive estaremos elaborando um arcabouço jurídico, leis próprias que permitam, em alguns casos específicos, para que o município repasse o combustível, se alguém for fazer alguma viagem. Nós tivemos aí casos em que isso pode ocorrer. E nós não vamos parar a máquina pública por falta disso. O que nós temos que fazer é a lei, realmente, que se permita, em casos muito específicos, devidamente justificados, fazer o uso desse mecanismo. Mas você sabe que não convém, perante a população não sovém um tipo de trabalho desse. Aí é que realmente vem a posição do prefeito, Jani, eu acho que essa pergunta é importante. Eu poderia simplesmente me manter inerte, não falar nada, mas me conhecendo como vocês me conhecem, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não aprovo tal medida, não aceito, e não aprovo do ponto de vista moral. Nós vamos ver do ponto de vista jurídico, até para que o secretário tenha legalidade para tomar as posições dele. A população e o povo de patrocínio está correto em dizer que nós não podemos e temos que ter o maior cuidado com a coisa pública. E aí eu já quero aproveitar a pergunta aqui do Igor Daban de dizer o seguinte, ontem mesmo que eu tomei ciência, a procuradoria já intimou o próprio secretário a fazer a devolução dos recursos utilizados para o abastecimento. O secretário já fez o recolhimento, isso é importante dizer, até me esqueci aqui de comentar, que o próprio secretário foi certificado disso e fez os recolhimentos aos cofres municipais dos dois ou três abastecimentos, não me recordo aqui, dos três abastecimentos que ele havia feito com as notas, inclusive, devidamente nos valores e repassados, ou seja, de forma que o município em si não teve prejuízo financeiro nenhum, mas a realidade é que nós não podemos, além de não ter o prejuízo financeiro, não ter o prejuízo moral também para o município. E é isso que nós queremos resguardar, mas nós temos que fazer isso dentro de uma regra, constitucional, dando a oportunidade para as pessoas apresentarem as justificativas. Prefeito, qual é o prazo legal que essa instauração vai ter que concluir para dar um posicionamento final? Trinta dias. O prazo legal do inquérito é de trinta dias. Mas acredito que antes mesmo disso, eles vão ser apenas dois, é um fato só, não tem muito o que demorar, né? Prefeito, não é assim, o senhor tinha permitido que, até para mim, nos bastidores, que a prefeitura ia ter o próprio posto de abastecimento de combustível dentro da Secretaria de Obras. Se o senhor colocar esse posto, estava esse posto lá, dentro da Secretaria de Obras, não eliminaria esses boatos, essas denúncias? Eu acho que é importante colocar o seguinte, tudo na administração pública nós temos que analisar o custo-benefício. Vocês me conhecem e sabem muito bem que, em matéria de diesel, nós entendemos muito até pela própria atividade que nós temos aí na vida pessoal. Um diesel comprar de forma particular é muito importante, reduz muito o custo para a prefeitura, é algo que nós podemos sim fazer, mas nós só não fizemos ainda, porque nós estamos conseguindo comprar o diesel num preço muito bom, por quê? Porque a prefeitura adquiriu para si uma fama de ótima pagadora. Então, os postos da cidade querem vender e vendem com desconto. Para vocês terem uma ideia, o diesel e a gasolina que nós compramos é mais barato que o que você, Portilha, abastece. Você vê que um poder público que normalmente paga mais, está pagando menos. Por que paga menos? Porque consegue comprar melhor. Por enquanto, não está justificando. Mas é uma coisa que talvez em função do fato ocorrido, nós possamos sim trabalhar nessa iniciativa, de ter lá, não veio dificuldade nenhuma, até pelo contrário, talvez pelos controles, e isso foi bem levantado, nós possamos, a partir de janeiro, já ter isso em mente, colocar, é uma boa sugestão. Perfeito. Qual que é a versão do Vilso aí? Quer dar a rolada aí? Não, a colocação do Vilso é porque, entre aspas, ele é o coordenador, a guia saiu daquela secretaria. E ele alega, vamos dizer assim, que como secretário, ele tem que prestar conta do porquê que ele entregou a guia, de como, em que contexto, e isso foi feito. Eu não tive oportunidade, eu não sei especificamente, Alain, qual é o mecanismo que leva. Agora, eu só conversei com o secretário e ele me deu essas colocações. Eu não tenho vontade nenhuma de acobertar nada. Ao contrário, eu quero realmente que as coisas apareçam. O que eu não posso é partir, chegar, tomando uma informação, a partir de uma denúncia que eu acho muito grave, muito grave, diga-se de passagem, de que um secretário possa utilizar de um benefício da prefeitura para o uso próprio. Nós precisamos ouvi-lo, ele tem uma vida pública para se preservar. Eu jamais, como prefeito, faria uma condenação sem, ao menos, dar a oportunidade de que ele possa colocar isso no papel, escrever. Isso não quer dizer, gente, que o próprio secretário amanhã entenda que ele deva sair da secretaria. Mas, se o fizer, vai fazer de cabeça limpa, de cabeça tranquila, de ter feito a prestação de contas disso que aconteceu. Se isso ocorrer, para que a gente já tenha algum nome para substituir de imediato o Carlos Alberto Silva? Não, não tenho nome nenhum. Acho que, rapidamente, nós vamos ter as conclusões e tornaremos público também. Nessa celeuma entre Carlão e Gasolina, o Gasolina pode ir para a Secretaria de Esporte? Olha, não vejo dificuldade. É um vereador também, aliado conosco, é uma pessoa que conhece esporte, tem toda uma história pública, um excelente nome. Eu acho que isso, gente, vamos dar oportunidade para o Carlão, pelo menos, fazer a defesa dele. Todos nós aqui somos patrocinenses, precisamos ouvi-lo. Ainda que ele faça essa boa defesa, e que, se ele sair, que ele saia, realmente, de cabeça erguida. Eu acho que o que nós temos de dar oportunidade para a pessoa é isso. O senhor acha que é só essa celeuma de gasolina, esse fogo amigo, que está atrapalhando a administração? Não, eu não quero aqui polemizar no sentido de que nós temos fogo amigo ou fogo inimigo. Eu quero dizer se a administração é bem avaliada ou ela é mal avaliada. Eu acredito que... Eu acredito, não, não quero colocar aqui, mas nós temos pesquisa que mostra que a nossa gestão está no caminho certo. Nós somos um prefeito muito bem avaliado. Diga-se passar, não é em patrocínio, não. Em Minas. Somos um prefeito muito bem avaliado em Minas, pela maneira de fazer gestão pública. O que eu quero deixar claro é o seguinte, a fogueira de vaidade existe, gente. Não é só na administração, existe na mídia também. Existe em todo lugar, na imprensa, em todo lugar. Então, nós temos que ter sabedoria para enfrentar isso. E como gestor público, acho que isso é um caso emblemático no sentido de dar a oportunidade ao secretário que ele faça as defesas dele, alegre o ponto de vista dele e que ele tome a decisão nesse sentido.